Em cima do fato, oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabá e Parauapebas, ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral, alugamos ônibus para turismo, Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon, Fisiolife, mais saúde pra você e Big Leste, a limpadura de fossas do professor Ladislau, Telefones 3212-6935 e 8845-7909, Big Leste, agora também em autos. A idosa Maria do Socorro Santos tinha 90 anos de idade, ao acender um cigarro, ela teria se distraído e deixou que a bagana tocasse no pano do sofá, o fogo tomou conta da estrutura, o sobrinho da vítima lamentou um fato. Só uma fatalidade mesmo. A pessoa morrer queimada desse jeito aí, não poderia fazer nada, né? Sentimento de incapacidade, né? Na hora do fogo, ela queria entrar na hora, mas não deixaram, aí aconteceu outra fatalidade com as duas pessoas logo. Também um idoso cuidando de outra idosa, não tem condição. O fogo destruiu todos os objetos da casa. A família da idosa relata que no momento do incêndio, ela estava dentro deste quarto e entrou em desespero. Esta aposentada tem 74 anos de idade e morava com a vítima. Ela tentou salvar a irmã da morte. Não tinha nem água, tirando água da geladeira, pedindo água emprestada nas casas e jogando em cima aí. Quando o corpo do bombeiro chegou, não tinha mais fogo. Quando a senhora percebeu, o fogo já estava em alto grau, já estava avançado? Estava avançado já, não tinha mais jeito não. Como é que está seu coração nesse momento? A casa fica localizada no bairro Parque Tararé, zona sudeste de Teresina. A guarnição do corpo de bombeiros afirma que o atendimento foi prestado de maneira correta. O atendimento do corpo de bombeiros foi o atendimento mais rápido possível. Nós tínhamos uma viatura disponível no pátio aqui do corpo de bombeiros, da unidade do corpo de bombeiros. Tão logo a ocorrência recebeu a comunicação, a central de comunicação recebeu a chamada, deslocou essa guarnição até o local desse acidente. Quando o fogo veio a ser identificado, já tinha adquirido proporções grandes que não permitiram nem que as pessoas próximas fizessem o atendimento, o resgate dessa senhora. O corpo de bombeiros vai iniciar uma perícia de incêndio e também uma sindicância para saber as reais causas desta tragédia. O resultado deverá sair em 30 dias. O pessoal humano eu fiz oàoo que o corpo de bombeiros afirma a dogs İná insultos. O cara do corpo de bombeiros afirma que o corpo de malbeiros afirma que o corpo de bombeiros afirma que o corpo de bombeiros afirma. Obrigado.